A Igreja Evangélica tem a finalidade de alcançar vidas para Jesus através da pregação da palavra que é a Bíblia. Por isso o pastor deve ter uma comunhão íntima com Deus para poder transmitir a mensagem do Espírito Santo. É como um transmissor daquilo que recebe de Deus. Através da Bíblia é feito a evangelização diretamente ao coração do fiel. Mas infelizmente muitos dos pastores acabam sendo cada vez mais alvo de críticas pelas situações que passam. Por cometerem algo engraçado ou assustador são expostos na internet. Vê se não é para rir do que esse pastor aprontou no púlpito. O que é o próximo? O que é o próximo? Então já vai deixando o seu like abençoado aqui no canal. Porque vamos conhecer a partir de agora coisas absurdas que aconteceu na igreja. A gente vê cada coisa por aí que não dá para acreditar. E até mesmo nas igrejas podem acontecer situações engraçadas ou assustadoras. Crente doidona A cena que vemos é de um Batera mandando ver. E na frente está a maestrina para reger o Batera. Como assim? Isso mesmo! A cantora resolveu usar a unção dela para fazer isso com o Batera. Percebeu que a maestrina ficou bastante animada? Cheia de felicidade mesmo? Mano do céu! Que unção, hein? Olha a cara do Batera empolgado! Crente Araci Quando a cantora é a Aracita Top Term e você nem sabia. Isso aconteceu quando essa irmã cantou. E para piorar, pede para Deus remover sua vida. Vê se pode! Mestre, eu preciso de um milagre Remove a minha vida, meu estado Canta comigo! Deus me defenderá, hein? Abraão abriu o mar Esse pastor resolveu mostrar que sabe tudo sobre a Bíblia. Você pode ver que quando Deus falou para Abraão Olha, para de orar Estende o teu cajado E manda o mar se abrir Abraão não duvidou Abraão não reclamou Abraão não murmurou Sabe por quê? Que Abraão tinha dentro de si Que o mandato de Deus O mar ia obedecer É, meu amigo Acho que você está lendo sua Bíblia errada Porque foi Abraão que abriu o mar vermelho E não Moisés Mas juro que pensava que era Moisés É, devo ter lido noutra Bíblia Que não foi atualizada Precisa melhorar Toda igreja tem um momento da oportunidade aos irmãos E essa hora de ouvir um bom louvor na igreja É sempre bom, não é mesmo? Isso porque a adoração através da música É essencial para deixar o clima mais favorável Para a unção de Deus nas pessoas Ou emoção, sei lá O problema é quando o irmão vai na frente e canta assim Jesus amado Como que vai ter a descida do Espírito Santo de Deus, igreja? Agora dá uma bisonhada nesse cantor Vê se precisa melhorar Diga mais uma vez Me ajuda a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sei Sou humano Eu só sei errar Me ajuda a melhorar É, realmente eles precisam melhorar E muito E aí, tá gostando ou odiando esse nível que o mundo gospel chegou? Então, não esqueça de não nos odiar desse nosso trabalho de expor a podridão do mundo gospel E capricha no like aí Desce o dedo no joia e ajude-nos nessa caminhada Que comando é esse? Esse irmão que vemos aqui Ele faz um aviso a toda a igreja Vamos ver que aviso é esse Meu Deus, eu não quero entrar nesse comando não Meu Deus, que comando é esse? Ah, agora entendi Ele tá avisando que não quer entrar no comando Mas por que será a razão dele não querer entrar no comando? Ah, agora tá explicado Um comando desse traz dois benefícios à igreja Primeiro, quem tem problema de coração, Sarah Segundo, quem não tem, pega na hora Cantando sem cabelo Essa cena que estamos vendo Traz um ensinamento muito importante É como mergulhar sem molhar o cabelo Pois acredite Isso é possível sim Veja isso Essa é uma dica valiosa para as irmãs E será que elas já estão praticando essa dica? Vamos ver essa irmã louvando a Deus É aprenderam perfeitamente como cantar sem usar o cabelo O som do pernilongo Imagina você de boa ouvindo louvor na igreja Já quase dormindo e de repente ouve o pernilongo zunindo no teu ouvido E acorda e depara com esse cantor Veja isso É aí, tá curtindo esses fenômenos da música gospel na igreja? Então não esquece de deixar o like caprichado Dá uma força Tamo junto, mano Teatro bizarro Nas igrejas evangélicas É muito comum ser exibido peças teatral Ele é usado também como uma forma de evangelizar Assim como se usa o louvor Mas nessa igreja de Araguaína em Tocantins Levaram o teatro para outro nível Isso porque na peça Os atores simularam uma perseguição com arma de brinquedo Entre dois jovens Saindo da rua e entrando na igreja O que eles não contavam É que uma viatura da polícia Passava no local no exato momento da ensinação teatral E daí você já sabe né Vamos ver o vídeo Percebe-se que os jovens atores entram na igreja simulando briga e perseguição Com arma de fogo E o policial militar logo em seguida também entra na igreja seguindo os mesmos Para averiguar o que estava acontecendo Vamos ver de novo A invasão inesperada do policial fez aquilo tudo parecer real E o teatro ficou incrível Pastora do gemidão Você já ouviu falar da pastora Leandra Nascimento Aquela que ficou conhecida por fazer o gemidão ungido Vamos relembrar alguns momentos dela no altar Gemendo na unção de Deus Ou da carne Sei lá O que está escrito no rolo? Ai Oi Ai 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 Oi 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 Sabe o que está escrito no rolo? Lamentações Gemido E o profeta vai dizer Come o rolo que tem gemido Que tem ai Que tem ui Mas quando ele mastica Na boca dele o negócio vira mel Vamos continuar vendo essa doideira Abra a boca pra dar glória Abra a boca vai 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 Jesus amado Será que toda a igreja se encheu da presença de Deus Ouvindo esses gemidos? Come o que eu te dou Aqui ó O que eu te dou vai ser pesado Vai 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 Tá comendo Tá comendo E quando bate aqui E a pergunta é Seria mesmo isso a unção de Deus? Sei lá Só sei de uma coisa Os irmãos atrás dela ficaram empolgados nessa pegada de gemidão da unção Misericórdia Jesus Tá amarrado Vai 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 Funk de Jesus No gênero musical funk Ao som do batidão O destaque está em dançar eroticamente E não é que alguns já trouxeram isso pra dentro das igrejas? Não acredita? Então veja essa cena Essa cena foi só pra esquentar e nem sei se isso é funk Mas o que precisamos dizer é que as irmãzinhas da igreja parecem ser o alvo desse ritmo mundano E olha a música que fizeram pra elas Depois do cutinho elas falam Esse é o varão Esse é o varão Elas falam Esse é o varão Esse é o varão Elas falam Esse é o varão Mais hora por ela Oi Benção Jeju E oração Depois do cutinho elas falam Esse é o varão Esse é o varão Elas falam Esse é o varão E elas que não são bobas nem nada, já estão aprendendo a coreografia. Veja isso. Agora, melhor tirar suas crianças de perto, que a coisa vai ficar pesada. Nessa igreja, as irmãzinhas descem até o chão. É, vamos por o som do Esse é o Varão. Veja nessa outra igreja, a mesma cena se repetindo. Deus e Marcos, chame os irmãos pra oração. Vai, vai, não, chão. Hoje o que pede, pois não vai ser. Eu vou cobrir, o choro com o que fez. O que pede, pois não vai morrer. Agora, dá uma bisonhada nessa pastora, fazendo o quadradinho do funk. Gente, a pastora, agora não vai mais sangue. Olha isso. Sangue de Jesus sem poder. Vai pro inferno, irmã. Olha. Pastora. Tô chocada. Jesus amado. E a pastora abre até a boca, sinalizando que tá gostando da putearia. Que coisa, hein? Será que ela é da igreja corruptutas? Nas igrejas atuais, o que se vê é um verdadeiro desfile de modas. Isso mesmo. E as irmãs já não se comportam mais como mulheres de Deus. Usam roupas sensuais e mais provocante que as mulheres do mundo. De servas de Deus, desceram ao nível de carne de tropeço. Já estamos vivendo a geração crentes urubus. Jesus já não é mais o foco principal nas igrejas. Os crentes agora se sentem atraídos pela aparência e o cheiro das carniças. Não vemos homens e mulheres na igreja. E assim pessoas necessitadas em busca do prazer. É o tempo em que os carniceiros da fé predominam na religião evangélica. Então, é isso aí, vasos de Deus. No mundo evangélico é assim mesmo. Fieis, cheios de energia, esbanjando alegrias e muita unção de Jeová. Já outros nada usados pelo Espírito Santo, procurando apenas satisfazer seus desejos carnais. Se você não gostou disso que apresentamos, mas achou a informação útil, já peço que deixe o like pra nós. E se por acaso não é um inscrito, aproveita e se inscreva agora pra ficar ligado nesse mundo gospel. Tamo junto sempre! E não esqueça, pra um dia herdar o céu, seja hoje aqui na Terra um crente fiel. Até a próxima, valeu! E não esqueça, pra um dia herdar o céu, seja hoje aqui na Terra um crente fiel.